O traçante corta o céu Em dia de baile funk Tá isolado, tchô, antchô Pra dar um de chave no canto A tal cara de elombrado A cintura ignorante No barraco tem fiel E na rua tem amanhã Buggy de realça louca É tudo que eu mais quero 4 e 20 já marcou no meio A lua amarela Júdia de lente eu vi Pra poder tampar a vista Rádio, fone, cara, coca, picadilha De artista Ela logo se entrega Quando viu anjinho de peça Balançando a água rosa Em cima da cifre dela Ela logo se revela Quando viu pH de peça Balançando a água rosa Em cima da cifre dela Ela logo se revela Quando desce na biela E ainda traz a amiga Que deixa a chota de peça Ela logo se revela E desce e sobe na biela Ela traz uma amiga Que deixa a chota de peça Ela logo se revela Ela logo se interessa Viu WJ de peça Balançando a água rosa Em cima da cifre dela O Sassanson te corta o céu Tem viagem, baile, funk Tá isolado, chão, chão Toda audiência vem no canto Ata o cara de elombrado, a cintura ignorante No barraco tem fiel e na rua tem a manga Porque de real tá longe, é tudo que eu mais quero 4 e 20 já marco no meio, a lua amarela Jujerilente eu vi, pra poder tampar a vista Rádiofone, cara, toca, picadilha de ativo Ela logo se entrega, quando viu o anjinho de peça Balançando a água rosa em cima da tipisela Ela logo se revela, quando viu paga de peça Balançando a água rosa em cima da tipisela Ela logo se revela, quando desce na viela E ainda traz amiga que deixa a chota de peça Ela logo se revela e desce e sobe na viela Ela traz uma amiga que deixa a chota de peça Ela logo se interessa, viu WJ de peça Balançando a água rosa em cima da tipisela Eu sou DJ Rodrigo Campos, que balança os paredões Balançando a água rosa em cima da tipisela Falançando a água rosa em cima da tipisela Falançando a água rosa em cima da tipisela